Aí quebrou nós, né, velho? Aí, velho, o estagiário, mais uma vez, deixando o celular ligado aqui, e não consegue tirar o som, ele não consegue tirar o som. Que beleza! Salve, salve, galera! Beleza? E já tem medalhas para o Brasil, lá em Tóquio, hein? E uma delas é de ouro. Olha, teve gente que levou flâmula para Tóquio, o Gabriel Bandeira. Foi a estreia do Gabriel em Paralimpíadas, mais do que isso, ele começou a disputar a natação paralímpica no ano passado. Já pensou nisso, cara? Talvez, se a Olimpíada não tivesse sido adiada no ano passado, a gente nem teria o Gabriel competindo lá em Tóquio. Pois é, o moleque é um fenômeno, tem só 21 anos e botou no bolso o recordista mundial da competição, que ficou em segundo lugar. E de quebra, estabeleceu o novo recorde dos 100 metros borboleta classe S14. E olha, o Bandeira não é o único Gabriel que subiu no pódio no primeiro dia de competições não, viu? O chará dele, o Gabriel Araújo, foi o responsável pela primeira medalha do Brasil lá em Tóquio. Ele garantiu a medalha de prata nos 100 metros costas da classe S2. E teve mais, hein? O Daniel Dias nos 200 metros livre, classe S5, e o Felipe Rodrigues nos 50 metros livre, classe S10, ganharam uma medalha de bronze cada um. Essa galera colocou o Brasil em sétimo lugar no ranking de medalhas da competição. Se continuar assim, e tomara que continue, vai dar trabalho para o pessoal que atualiza o ranking de medalhas, viu? No golbol masculino, por exemplo, a coisa promete, viu? Na estreia, o Brasil goleou a Lituânia, atual campeã paralímpica, por 11 a 2, amigo. Que chocolate, hein, cara? Como é que será que fala chocolate em japonês? Chocolate. Os brasileiros são fortes candidatos ao ouro lá em Tóquio, hein? Não só por causa dessa esmagadora vitória em cima da Lituânia, mas também porque são os atuais bicampeões mundiais dessa modalidade. A próxima missão do time masculino de golbol é contra os Estados Unidos, e vamos ver se eles conseguem vingar as meninas que acabaram perdendo para as americanas na estreia. Lembrando que você acompanha tudo ao vivo, claro, pela TV Brasil. E fica ligado também aqui no YouTube da Agência Brasil, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho